O que é o nosso torcedor? O que foi um resultado que pode não ter agradado por algumas circunstâncias, mas que nós vimos um crescimento muito grande da equipe, principalmente no segundo tempo. Ficamos satisfeitos com as atitudes tomadas por alguns jogadores, especialmente o Lincoln quando entrou, que no início não se sentiu à vontade, mas logo em seguida tomou conta do jogo. E foi importantíssimo naquela situação de organizar a equipe para nós termos as chances de gol. Tivemos um posicionamento correto e ficamos felizes realmente porque o resultado de 1x1, se não foi um resultado altamente favorável, como imaginávamos e até tivemos as chances de construir, é um resultado que nos dá uma possibilidade a mais do que o nosso adversário. Para amanhã, nós estamos encarando esse jogo com o Goiás, também com um foco bastante grande, porque nós sabemos que ficamos ali naquele bolo intermediário com uma vitória, ficamos numa situação de boas possibilidades, de obtermos uma classificação para a sul-americana, que não é tudo o que nós queremos, mas que vale a pena, ficamos com confiança, personalidade para enfrentarmos os próximos adversários e o torcedor sabe que é importante, sabe que é um dos motivadores da nossa equipe e por isso eu espero que a nossa torcida, a partir deste momento onde estamos nos comunicamos através do site do Palmeiras, que vá e continue trabalhando junto conosco. Sabemos que algumas dificuldades surgem e que vão ser eliminadas à medida que o tempo vai passando. E o torcedor que tenha paciência, tenha calma, vá junto conosco, que seja respeitador e principalmente respeite o nosso adversário e que no futuro realmente nós vamos, à medida que os jogadores estão melhorando fisicamente, tecnicamente, vão voltando ao convívio do campo, a nossa equipe vai também ter muito melhores condições de enfrentar esses adversários e vencê-los. Nós não vamos deixar de lado nenhum campeonato, nós precisamos estar, e por termos um grupo bom, temos um grupo de 22, 23, 24 atletas e que podem superar uma ou outra dificuldade e podem jogar todos, nós não vamos dar prioridade, nós vamos ter alguns cuidados, mas prioridade a nenhum porque nós valorizamos a Copa Sul-Americana e valorizamos também o campeonato brasileiro e por isso vamos ter o nosso foco em todos os jogos e junto com o nosso torcedor para a vitória. Agora, vamos analisar algumas situações e também algumas modificações que precisarmos fazer no decorrer de alguns jogos para que a gente tenha todos os atletas nas suas melhores condições. Nós estamos formando um grupo, às vezes é muito difícil explicar ao torcedor, é muito difícil passar esta mensagem através de outras pessoas e o bom é passar através do nosso site, do que temos aqui, o ambiente que nós estamos vivendo, a forma como estamos trabalhando, como montar um grupo, não apenas por 30 dias, 60 ou 90, mas por 1, 2, 3, 4 anos, que é a finalidade de um treinador e isso tudo está sendo feito com muita calma, com muita cautela, com algum sobe e desce, que é normal em qualquer lugar, em qualquer empresa, e que alguns aceitam com mais naturalidade, outros com menos. E nós estamos fazendo isso e a torcida sabe que este é o meu papel aqui, sabe que eu conto com o torcedor e sabe que o nosso papel aqui é montar um time não para 2010, 2010, 2011, 2012, para que a gente passe a ter uma situação de condição de igualdade a outras equipes em todos os campeonatos que nós vamos disputar. E isso está sendo feito, a torcida pode ficar tranquila. Bom, um abraço ao nosso torcedor e amanhã espero vocês lá em Barueri.